Três dias testando o Kaiser de Leão e também tem uma live gravada aqui no YouTube onde eu vou deixar no comentário fixado se vocês quiserem ver aí quase duas horas de duelos galácticos com o Kaiser de Leão e nesse vídeo eu vou passar pra vocês toda a minha experiência, o que eu achei de potencial no personagem o que eu não gostei, que obviamente vai ser muita coisa né, porque é um personagem com o menor hype do ano não tem muito o que dizer do personagem mas gostaria de passar a minha opinião sincera aqui pra vocês né, referente ao Kaiser de Leão eu não quis fazer um investimento alto dele, então ele ficou 3-2, 3-3, beleza tô pensando se eu ainda deixo aqui a skill nível 3 e cara, uma das coisas que eu posso dizer pra vocês no Oney, mas o seu tá com pouquíssimo upskill, ele não vai causar dano mesmo eu garanto pra vocês que o Aphrodite tudo 3 causa tipo 4 vezes o dano do do Kaiser de Leão porque eu já testei o Aphrodite por 3 também, e o dano dele é muito ruim não tenho motivação para upar a skill dele para 5, para tipo assim, 20 mil pular para 40 mil não vai melhorar 100% do dano dele, é só ler um pouquinho o texto né então, aqui tá dizendo que ele vai aumentar aproximadamente, sei lá, 20, 30% depende do RNG, do Gold, atacar mais vezes também então, o dano dele está flopado e isso é uma das coisas que eu já havia percebido né, que ele tem um dano flopado e pra piorar a situação, o dano dele é aleatório do Gold seria mais interessante o Kaiser, mesmo que ele tenha um RNG aí pra causar dano extra com os ataques aleatórios do Gold mas se fosse centralizado, igual é o Yogi Skilla tem vezes que o Yogi Skilla vai lá, dá um ataque tem vezes que a Skilla vai lá e dá 4, 5, 6 ataques e causa muito dano poderia ser um Yogi Skilla 2.0 mas não, por ele atacar vários inimigos aleatórios dá, assim, parece que ele não está causando tanto dano porque ele causa um dano em quem você não queria bater, beleza mas é tanta cura em área que nós temos no game que aquele dano que depois eu termino de causar dano restante é curado então, isso é muito ruim é mais efetivo se o inimigo não tiver alguma forma de cura mas isso, meio que, você nem conta é build de cura, não dá pra banir todos os curandeiros do game então, a gente vai enfrentar vários times de cura ok, tem esse BOzinho aí do Kaiser, tá certo? referente ao dano dele tem esse skill aqui cara, é legal é legal esse skill 2 dele dá pra deixar no level 1 se você usei faraó e cânon e tava legal a sinergia dos 3 aí no campo o Cerberus atacando mais vezes se eu tivesse o Orfeu o Cerberus atacava 3 vezes, né? durante a luta, espalhando bastante queimadura para o faraó é só usar a skill 3 isso foi bem legal o cânon, também, ele tem a sinergia que eu não havia percebido foi os comentários da live que falaram comigo os summons, eles atacam quem que ele atacou por último o summon do cânon ele ataca quem ele atacou por último então, se tá faltando um pouquinho de hit pra eliminar aquele inimigo igual aconteceu na live de eu eliminar, por exemplo, um hipnose o cânon lá foi, atacou o hipnose sobrou um pouquinho, né? dois hits não eliminam o hipnose o kaiser vai lá usa skill em qualquer um mas o cânon vai lá no hipnose porque ele ataca quem ele atacou por último se o último foi eliminado ele vai atacar aleatoriamente isso aí já é uma dica também que é bem legal pra você programar os seus ataques com o kaiser, tá certo? referente aos ataques escas varia, né? eu, por exemplo, usando o farol e o cano às vezes eu senti que se eu tivesse upado mais aqui ele poderia dar mais ataques escas realmente ele dá bastante ataques escas aqui com os summons, né? já que é RNG também mas o ataque básico muitas vezes eu não queria usar o ataque básico eu usei build tapinha com o kaiser e não causa dano então é legal você usar skill 2 pra ele chamar os summons no caso aqui o cano usar aí também o farol tá faltando o summon não temos opções interessantes assim o farol não é um personagem tão legal e isso diminui um pouco do interesse em montar builds com o kaiser porque o kaiser já não é um personagem bom o farol já não é um personagem bom então você tem com dois DPS que não são de acordo com o meta interessante você utilizar um rada SD é mais interessante por exemplo um milo divino é mais interessante do que esses dois personagens então é mais pra brincar mesmo dá pra tirar algumas vitórias até dá eu consegui mas é um pouquinho tenso também a cura meio que nem conta o dano não é grande coisa o buff é assim você não percebe mas o buff é passivo tá causando lá o buff pra sua equipe inteira então o buff é legal né eu conseguiria aqui com três summons né o cano o Cerberus e o gold vai dar 21% dividido por dois vai dar 10% e meio pro restante da equipe só que aí eu tô com o cano que não tem um dano tão legal assim e tô com o farol que não tem um dano tão legal assim tô com o Kaiser que tá com um dano não tão legal assim quer dizer o cano não tem um dano legal né e o fantasma vai ficar com um dano bem melhor mas eu senti a falta tipo de ter um espaço para um outro DPS talvez um Tanatos quando eu despertar meu Tanatos talvez eu volte a trazer um vídeo aqui do Kaiser pra vocês beleza usando aí um Isaac de Kraken sei lá o que eu vou fazer aí pra bufar eu gostaria que fosse o Verônica mas eu não tenho expectativa que o Verônica vai tá disponível aí uma coisa que eu achei legal dele é com o Odisseus uma sinergia com o Odisseus porque se ativar a reflexão de dano que eu acredito que vai estender pra todos os personagens né também temos aí a parte da que bufa aí a equipe com reflexão de dano até mesmo a Serafina não tenho certeza mas eu leio o Odisseus com o Odisseus aparece um ícone né de reflexão de dano e ele bufava o Gold então aqueles atacantes em área acertando o Gold tomava mais reflexão de dano também isso é uma sinergia bem legal talvez eu possa montar uma formação no futuro com sumos de reflexão de dano não deu pra testar assim no momento que eu estou gravando esse vídeo e outro detalhe também que é legal é contra ataques aleatórios tipo a Frodite Divino eu usando o Faraó e usando o Gold hoje né o Cébrus e o Gold às vezes o Frodite fica falando eu estou perdido quem que eu ataco não consigo acertar aí quem que eu gostaria de eliminar porque o Summon estava lá para defender os seus sumonadores isso aí também é bem legal do Kaiser mas obviamente são qualidades bem pontuais que não chama tanta atenção para usá-lo e investir no personagem tá acredito que o Kaiser ele possa ficar mais interessante quando lançarem um ou dois sumonadores e que nós não estamos com uma média tão alta assim diga-se de passagem né um, dois por ano se for um por ano é muita coisa então é aquele personagem que vai ficar engavetado até que algum personagem futuro traga ele pro meta mas mesmo trazendo o Kaiser pro meta eu senti falta do Kaiser causar dano né mesmo que Demens Skirt, Tattoo 3 meus staff não são legais os cosmos também eu não foquei em dano assim né em sobre atributos dei mais pra sobrevivência pro Gold tancar mais também né porque enfim já era pra ser tudo 3 mesmo só que vai ter que aguardar mesmo um outro sumo se for um próximo personagem sumar pelo menos 2 ou o nosso sonho 3 pra interar 5 contando com Cano e Gold né vai ser perfeito mas se o próximo sumonador invocar 2 ou 3 vai ficar bem legal aí pra utilizar o Kaiser eu não pretendo investir nele porque temos aí o Cagarro que eu pretendo investir já mais de 20 livros no Cagarro e temos o Alone então eu tenho aqui o Kaiser mesmo pra brincar com futuros personagens mas ele desse jeito não tá bom e mesmo se ele tivesse tudo 5 ele também não estaria bom então eu não vou gastar 40 livros num personagem que mesmo com 40 livros não estará bom e pra fechar referente aos efeitos adicionais do Gold aqui né que é o aumento de dano também achei muito ruim porque você meio que não consegue selecionar quem que o Gold vai atacar então você não seleciona também quem que vai aplicar o aumento de dano obviamente essa é uma skill que é muito mais interessante com o ataque básico mais bem um pardo pra ele tentar usar a Garra do Leão mais vezes e é mais interessante pra uma equipe que tenha dano em área porque as vezes ele ataca alguém que você não gostaria de eliminar mas como seu dano em área vai aumentar o dano daquela unidade facilitando com que esse seja eliminado o maior problema mesmo do Kaiser que eu vejo é os ataques aleatórios do Gold isso me incomoda e muito tanto no seu skill básico quanto no seu skill 2 o Gold ataca quem ele quer bem rebelde mesmo tá muito menos rebelde do que o Kano né com o seu fantasma que a gente sabe quem que ele vai atacar normalmente se a unidade que ele atacou tá viva ainda mas é um personagem interessante de jogar pela sua estratégia bem inusitada é um personagem bonito também que se vê né tem aí o Gold é bacana ele em campo também se mudar o cabelo dele de castanho para azul ele vai ficar com a cara do Ike então aqui você já pode sonhar com o Ike de leão é isso aí é o design dele mas é um personagem que quem upou esquipou né quem esquipou não perdeu muita coisa talvez pode ter um arrependimento no futuro por ele combar com algum outro summoner pode mas talvez não né porque isso aí é bem certo também porque além de lançar um summoner esse summoner tem que ser meta né e esse summoner vai ser dependente vai acrescentar muito o Kaiser com ele ou não porque se o Kano desse ataques extras com a skill 2 dele com certeza ele seria interessante mas como só dá um hit então não chama tanta atenção assim então não vira um combo tão OP beleza então vou deixar vocês agora com um corte da live só pra vocês verem um pouquinho aí da gameplay do Kaiser em ação mas vocês quiserem ver a live completa com mais de uma hora e meia testando aí o Kaiser ficará no comentário fixado eu vou ficando por aqui se você tiver mais alguma dica pra passar sobre o Kaiser deixe aí nos comentários valeu e fui essa build aqui é uma build padrão só Kano e Kaiser vamos ver o que que vai acontecer o foco aqui é usar um pouquinho mais da June né só que aí eu tenho que fazer com o faraó né cara é isso mesmo eu tenho que fazer com o faraó aí eu baniria o Afrodite talvez aqui focaria no faraó interessante o Afrodite tá mais lento pra variar e essa é a granada só quando eu despertar o giganto aí a gente vai fazer a live do giganto porque trocar um albafka e um Afrodite divino pelo giganto é muito downgrade e o cara vir com o chakra de virgem também é muito downgrade eu vou ter que esconder a June não né olha tomou um ataque ali ó de o dano baseado no HP máximo do chakra que não é muita coisa né então deixa eu esconder a June aqui pro chakra não vir pra cima dela até que que ele ele pode ele vai ficar com dificuldade em bloquear o canon então por enquanto tá ótimo esse bloqueio do canon ele ficou sem a opção pra silenciar né muito AP isso da minha parte muito AP agora eu preciso curar muito né e deixa eu ver eu não vou ter muita oportunidade pra curar também não só vou ter o Xion pra curar o ataque básico dele agora é ver se a Saori vai tancar esse tanto de dano do Afrodite né vamos lá o Gold ajuda a gente a tancar aí beleza ajudou fortaleceu nossa Afrodite aqui mito vamos aqui no Hypnos mitamos né cara é o que eu posso dizer que só sai da margem de de execução da Atena aqui tá 4 saiu beleza vamos dar uma curada mais uma vez aí com a Atena cara por enquanto tá bom tá bom agora eu fico com medo de tacar o o Afrodite dele né eu vou usar isso daqui ah o problema é que ele já vai marcar o Afrodite também vai lá cura de novo Saori cara ele mudeceu meu cano que absurdo aí ó olha o Gold ali ó eliminou o Xion e ainda bateu duas vezes na Atena só pra só pra bater mesmo ah vou atacar aqui problema que se vai gastar esses dois de energia o cano pode ir no Afrodite então a gente vai dar ataque básico mesmo um dois parabéns aumentou o dano causado no Afrodite ergueu seis rosas extras vai ganhar mais duas né tancamos ótimo revivir aqui ó o Gold que faleceu agora essa Atena ficar toda hora olha desacelerou o cano do cara que maravilha se Atena ficar ganhando duplo turno agora isso é a sacanagem galera isso aí é a sacanagem tava contando com a presença dele pra nossa vitória ganhou uma rodada extra olha que absurdo olha que absurdo olha que absurdo e aí Edu seja bem-vindo Edu esse aqui foi quase cara o Karma B foi quase olha o cara veio com a build mesmo do Saga né vou ver o que o Robert tá pensando em fazer com essa build aí bem alternativa vamos ver se o Morphill já vai dar kill aqui ah o Feud você vacilando vai o Doku o que ele tá tentando fazer Saga Lentão vamos ver se eu conseguir eu vou salvar Saori eu não sei se eu salvo Saori escondendo aqui a Saori deixa eu esconder Saori ele vai entrar do chum pra eliminar esse Saga aqui é tchau né o máximo tá 3-2 3-3 ele já perdeu parte do dano dele aí ó rebentando e ele perdeu a vez ah botei queimadura nele né e flopou flopou só lá mesmo mas vamos eliminar esse Afrodite aqui ó finalmente a nossa primeira vitória vai vir confia numa build contra Luna e Saga né mais importante é que vai vir ó vai ali no Orfeu ó vamos fazer ele aparecer aqui ó já vai falecer ele vai desistir né mas teria bom se ele for desistir rápido né porque alguém manda um zap aí pro Robert que o DG é limitado o tempo então vamos fritar aqui a galera aí ó olha só o combo do farol cara ok vocês estão empolgados uma vitória em cima de Saga e Luna em cima de Saga e Luna mas temos uma vitória confia que uma hora você vence E aí E aí E aí E aí